Música Este mês de março, a Câmara Municipal de Caxias do Sul instituiu a Procuradoria Especial da Mulher. É um serviço novo que nasceu de uma proposta apresentada pela vereadora Ana Corso em 2017, com assinatura de todos os parlamentares da casa. A proposta foi aprovada em plenário, foi assinada então pelo presidente da época, o Felipe Grêmio Maia, e nesse ano foi implantada pelo nosso atual presidente, que é o Alberto Menegucci. E, por unanimidade entre os líderes, foi escolhida então a vereadora Denise Pessoa, a procuradora, a primeira procuradora. E hoje, a gente vai conversar sobre esse assunto e sobre a representatividade da mulher na política. Conosco, lógico, as nossas três vereadoras mulheres. Denise Pessoa, do PT, Cláudio Esfriço, do PMDB e Paula Iores, do PSDB. Muito prazer recebê-las aqui e, claro, já vou perguntando para a nossa procuradora. O que efetivamente faz, vai fazer a Procuradoria Especial da Mulher? Bom, a Procuradoria, ela foi criada no sentido de defender os direitos humanos das mulheres, né? E aí perceber também todas as violações que as mulheres acabam se submetendo, sofrendo ao longo de sua vida. E aí são em vários aspectos. E, claro, a questão da representatividade na política é um dos aspectos que a gente tem que abordar enquanto casa política. A Câmara de Vereadores, ela é um espaço democrático, ela precisa construir e fortalecer a democracia. E, para isso, as mulheres precisam se enxergar aqui. E, no entanto, nós somos mais de 50% da população e não temos 50% de representação. Então, a Procuradoria, ela vai ser um espaço para a gente construir política e ações nesse sentido. De fortalecer a participação das mulheres nos espaços, mas também de denunciar as violações, né? Então, a gente já tinha na Comissão de Direitos Humanos alguma coisa nesse sentido, a Subcomissão das Mulheres, na qual as colegas também fazem parte. E aí, claro, na Subcomissão nós vamos também fazer, vou levar para o debate na Subcomissão, para a gente construir um programa de ações para o ano, né? Na Procuradoria, para a gente construir de forma coletiva, né? Porque a Procuradoria, especialmente, claro, vai tratar por um olhar das mulheres, né? Então, já deixo o convite para as colegas que, logo aí em seguida, nós vamos estar construindo esse plano de ações para esse ano. Então, provavelmente a sistemática também de contato da população com a Procuradoria vai ser apresentada, detalhada, então, logo adiante. É, hoje nós estamos atuando junto à Comissão de Direitos Humanos, né? Onde temos uma assessoria que vai estar já recebendo as denúncias, né? Denúncias de violação, a gente vai já estar recebendo, mas, claro, posteriormente a gente vai estar, então, encaminhando direitinho todas as formas de contato, né? E assim como as ações que vão ser planejadas. Veradora Gladys, a senhora trouxe recentemente também para o nosso plenário a sua preocupação com os casos de violência envolvendo as mulheres. A gente tem um dado nacional que, em média, uma mulher é assassinada a cada duas horas. O que, enquanto parlamentar e representante do público feminino, o que a senhora pensa em desenvolver, trazer à discussão isso? Como a gente pode ajudar para que esses números sejam reduzidos? Bem, eu acho que com a Procuradoria nós vamos poder fazer um trabalho até melhor, né? Porque o nosso trabalho é muito pouco. A gente não vê, assim, muito resultado. As mulheres, eu falei outro dia, 52% das mulheres, elas não denunciam. Elas se calam. Elas têm medo. Elas têm vergonha. Nós temos, assim, muitos casos de adolescentes também. E acreditamos que a justiça, inclusive, né? O Poder Judiciário é muito moroso com essas questões. Ele se alastra aí para um julgamento de dois, três anos, enquanto essas meninas já denunciaram, ficam aguardando com aquela culpa, muitas vezes. Eu falei também daquelas jovens ginastas dos Estados Unidos, precisou 20 anos, elas não esqueceram o que aconteceu com elas. Elas não esqueceram, mas levaram 20 anos para poder fazer a denúncia. Conviveram ou sofreram aqueles 20 anos com aquela dor, aquela angústia, né? Uma, inclusive, cometeu suicídio, né? Então, assim, eu acredito, vereadora Denise, quero aqui também parabenizar a vereadora Ana por esse projeto. E nada mais do que merecedora a vereadora Denise ser a primeira mulher a assumir essa pasta. Tenho certeza que vai ser feito um belo trabalho e coloco à disposição. E eu acredito que o abuso sexual, o abuso sexual não só do ato, mas, enfim, todo o abuso contra a mulher tem que ser relatado. Eu acho que aqui, com essa pasta, as mulheres talvez se sintam até mais à vontade de virem aqui e procurarem as vereadoras, a vereadora Denise. E aí a gente vai poder fazer todo esse acompanhamento, orientação. Eu acho que vai ser muito bom e gostei muito. E estou, assim, muito feliz de poder estar aqui, poder participar desse grupo, com essas três mulheres, essas duas mulheres, minhas colegas empenhadas muito nesse sentido. E esse assunto do abuso sexual é muito sério, gente. E até, a propósito, a Paula Iores, além de nossa vereadora, também é psicóloga. Romper com esse silêncio, por que é tão difícil, vereadora Paula? Entendo que vem muito de questões culturais. A questão, a mulher, essa vergonha que tem, assim como aquele imediato sentimento ou a percepção de dizer mas, o que será que ela fez para fazer, para receber? Que roupa ela estava, né? Então, a gente tem que ser incansável na conscientização, né? Em todos os ambientes que a gente possa estar. Eu acho que é mais isso que a gente pode fazer, né, vereadora? Porque, enquanto leis, a gente sabe que avançou muito até. Não sei se muito até, mas avançamos muito em relação à legislação da mulher. Numa ocasião que eu estava num debate na Rádio Caxias, eu estava falando da impunidade. E a doutora Sílvia e a delegada, na época, disseram Vereadora, a lei da mulher avançou muito. Porque, a partir de até 1962, o homem podia bater na mulher, que nada acontecia, né? Foi depois do estatuto da mulher casada, mas de lá para cá, inclusive, eu tenho toda a evolução dessas leis. Muita coisa evoluiu, mas o aspecto cultural não evoluiu. Então, em todos os espaços que a gente tiver para falar sobre isso, como aqui agora, na sala de aula, né? Onde nós tiver para as pessoas se darem conta desse aspecto cultural. Porque a posse que o homem tem sobre a mulher e que há, eu costumo dizer, as sogras, as cunhadas, né? Têm sobre os seus, é uma coisa que é do comportamento, é da cultura. Então, é aquela coisa assim, fica tão, é tão vergonhoso, parece que, no fundo, será que eu fiz alguma coisa que eu, né? Então, é por isso que é tão difícil. A relação fica de culpa. É porque o ambiente da mulher é muito mais o privado do que o público. E, quando tu externa isso, tu acaba ficando, fica evidente. E essa mesma questão do privado interfere nas decisões políticas, na representatividade, né, Vereadora? Eu gostaria, sim, só de reforçar, e a Paula estava presente, aonde nós acompanhamos aquela menina, aquela moça, aquela mulher, enfim, que trabalhava na Codeca, né, e sofreu um assédio. E o que a gente percebeu, que as próprias mulheres, colegas e chefes achavam isso normal, a mulher levar uma cantada, né? É um mundo machista, ela nos disse, né? Um mundo machista. Então, que a menina tinha que aceitar aquilo, até como um elogio, uma cantada. Foi o que nós... Eu estava, né, Paula, na... É que fica relativizado. Cantada de chefia, né? Cantada de chefia. Que, na verdade, é um assédio sexual, né? Exatamente. Não, e... Fica relativizado, assim, né? E até esse chefe tinha feito uns gestos obscenos para a colega, né? Que fazia tempo que ele andava chamando ela de bonita, de gostosa, de coisas assim, né? E os colegas achavam isso normal. Então, como disse a Paula, é cultural, tanto que a própria supervisora dela disse que ela não tinha o que fazer, porque era um mundo machista. E saber que tem uma campanha agora não é não, não é não para tudo aquilo que a mulher não quer. E, além disso, na questão do assédio, a gente tem dados bem cruéis, até que a representante do Fórum Caxiense da Mulher nos trouxe na tribuna que aqui em Caxias foram sete mortes, assassinatos de mulher no ano passado. Esse dado precisa ser revertido, vereadora Denise. É, na verdade, até acho que os colegas também passaram por uma entrevista num meio de comunicação que perguntava sobre a questão do assédio sexual e do feminicídio. E aí perguntavam para a gente o que era pior. Eu disse, são faces da mesma moeda, né? E são estágios diferentes de violência. Então, hoje o assediador que fica fazendo piadinha é porque ele tem a mesma concepção daquele que mata a mulher, logo depois. Então, tem uma questão cultural que é a mesma, o mesmo fator cultural que está movimentando esses tipos de violência. Então, é isso que a gente tem que combater. É isso que a gente tem que trabalhar e refletir sobre isso. E, claro, sim, existem mulheres machistas. O machismo está na sociedade, está colocado. Até porque a nossa sociedade passou muito... O Brasil, a gente fala muito do período da escravidão, mas a gente viveu o patriarcado fortemente no Brasil. As mulheres passaram a votar há muito pouco tempo, puderam gerir as suas posses, o seu cartão, há muito pouco tempo. Então, as mulheres também foram oprimidas por muito tempo. O voto veio na década de 30. Na década de 32, exatamente. Então, faz muito pouco tempo. E tudo isso vai influenciando, fora todos os meios de comunicação, o sistema capitalista que mercantiliza a mulher. Hoje se vende um carro numa propaganda de TV ou de qualquer outra, sempre vinculado com uma mulher bonita, fantástica, que é impossível para as mulheres atuais, com filho, com marido para cuidar, trabalhar e ser fantástica como aquelas mulheres da TV. Então, isso mercantiliza e vai criando uma cultura para as mulheres que elas, na verdade, vão ser vítimas de tudo isso. São produtos e que você descarta. E aí vem toda essa outra questão da violência e de quanto a gente trata realmente a mulher como indivíduo. A gente respeita? Eu conversava... A gente fez uma campanha há um pouco tempo atrás do Cartão Vermelho para a violência, e atrás a gente falava sobre a questão da relação sexual, que a mulher não era obrigada, mesmo que ela fosse casada. Isso é violência. E aí eu me lembro que eu falei em vários clubes de mães com senhoras e várias senhoras perceberam que sofriam violência. Dentro de casa, com sentido, porque tinha obrigação de esposa. Então, tem várias violências. Como se fosse efetivamente um compromisso assumido, não é? Então, a vontade da mulher não importa. Então, tudo isso são coisas que são criadas culturalmente, que a gente precisa vencer. Então, o desafio é muito grande. A gente precisa refletir muito ainda, até o ponto de a gente parar de morrer dentro de casa. Porque as mulheres são mortas por seus companheiros. As mortes mais violentas contra as mulheres ocorrem dentro de casa, por quem deveria ser seu companheiro de vida, que você escolheu. E aí acontece ali. Dificilmente a gente vê a briga de gangue que mulher morreu ou matou. A gente vê... A violência é dentro de casa. A gente não vê briga de barca, as mulheres se... Não, isso não acontece. É dentro de casa. Talvez essa orientação também, essa conversa, esse diálogo, poderia começar dentro de casa sobre esse respeito. Com certeza. Não se tenha dúvida. Eu lembro de um evento. Eu estava numa palestra daquela menina do Vamos Juntas. Sabe aquele movimento Vamos Juntas? E ela contou que entrou no Facebook, que elas têm uma página, que uma menina de 10, 12 anos estava na praia brincando. E os tios, familiares, homens, mexeram com uma mulher que estaria passando na beira da praia. Ela disse, daqui uns anos, você, eu que vou estar passando, vocês gostariam que alguém fizesse isso comigo? Sabe? Então, é nos pequenos momentos. É assim, é dentro de casa, é na educação dos filhos, é na educação das filhas, né? Que a gente trabalha isso. Na escola também, mas já dentro de casa. Porque aí a gente está trabalhando na origem. E a outra origem que eu acho bem importante, que a gente até trouxemos na semana, foi uma ação do grupo, trouxemos a psicóloga, né? Maria Elaine, para falar do projeto ORA, projeto aqui de Caxias. Trabalhar o agressor também é muito importante. Porque eles precisam de ajuda, né? Tem gente que precisa, né? Basta ver o índice de reincidência com quem passa pelo tratamento. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o grupo ORA, né? E eu vi os homens que são acusados de agressão contra as mulheres. E me chamou a atenção que, realmente, o pensamento é meio unificado. Indiferente da condição social, da idade. Me chamou isso muita atenção. Porque tinha jovens de 18, tinha senhores de 70 anos e todos tinham o mesmo pensamento sobre a questão de gênero. E aí me deu o clique, realmente, o problema é de concepção, é de ter que mudar a visão sobre as mulheres. É cultural. É a mesma coisa quando a criança... A menina quer brincar de carrinho? Não pode. O menino quer brincar de boneca? Não pode. Os pais não deixam. Eu tive isso com os meus filhos. A minha filha queria uma Ferrari para brincar na areia. E o meu filho brincava com as barbis. Eu sempre deixei, mas eu lembro que uma vez a minha filha estava filmando ele. E quando ela chegou, ele tentou esconder a boneca. Para não aparecer para ela que estava brincando. Para não aparecer que ele estava brincando de boneca. E ela riu e tirou o sal. Ele está errado, porque aí você tem que aproveitar para educar. E aí já começa bem, porque enquanto mãe, a senhora permite. Permite essa flexibilidade e começa a desconstruir conceitos. Está aí talvez o grande desafio. Com certeza. E a gente vai continuar nesse bate-papo gostoso aqui da Roda de Saberes, que conversa hoje sobre a Procuradoria Especial da Mulher e também sobre a representatividade, o combate à violência à mulher, todos os assuntos ligados à mulher e, por consequência, também ligados ao homem. Eu convido você a ficar conosco e acompanhar o próximo bloco que vem a seguir. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Voltamos com a Roda de Saberes de hoje, no segundo bloco, que conversa sobre Procuradoria Especial da Mulher e também a representatividade e os dilemas que envolvem a mulher atualmente. Estamos aqui no nosso bate-papo com a vereadora Denise Pessoa, a vereadora Gladys Frizzo e a vereadora Paula Iores. E a gente aqui estava conversando também sobre as cores que tradicionalmente definem homens e mulheres e que não deveriam. A vereadora Gladys comentou sobre o brincar, menino e menina, menina que tradicionalmente brinca com boneca. Por quê? Por que tem que tradicionalmente brincar com boneca? Não. E isso, seus filhos, você permitia que brincavam com tudo. E você me fez lembrar, vereadora Gladys, que tem uma obra do Caio Ritter que é Fusquinha Cor-de-Rosa e que é justamente o Fusquinha Cor-de-Rosa que pode ser motivo de brincadeira para todos. E a vereadora Denise Pessoa nos trouxe um dilema de uma pessoa que teve que mudar seu hábito, uma criança que queria um bico cor-de-rosa e não pôde. Conta para a gente, vereadora. Na verdade, uma conhecida, ela tem um menino e o menino queria um bico cor-de-rosa. Tudo bem, ela comprou, usava o bico cor-de-rosa, mas na escolinha as crianças riam dele. E aí a professora pegou e chamou essa mãe e pediu para trocar o bico que estava gerando problema na escola. Obviamente que a mãe pegou e trocou a criança de escola para não tirar o bico porque ela tinha o entendimento de que não era o bico que era um problema. O problema era as pessoas construir alguns conceitos que ela não via de forma adequada. Porque essa questão do brinquedo, na verdade, quando você diz que a menina tem que brincar de boneca ou de casinha ou de panelinha, de vassoura, de limpar a casa, você já está ensinando a criança a ser uma doméstica, uma pessoa do lar. Já está rotulando a mulher. Já está colocando ela no privado, garantindo já o ensinamento de como ser. Uma pessoa de casa. É importante a gente reconhecer, fazendo um contraponto disso mesmo que nós estamos falando, as mudanças que já existiram, que já estão aí. Hoje, os homens estão cozinhando muito. Não sei se mais do que as mulheres. Inclusive, os chefes de cozinha hoje são homens. Mas, na verdade, isso tem um pouco de preconceito. Tudo que é chefe sempre é homem. É mais fácil. Outro aspecto. Homens estão usando camisa rosa. Sem problema nenhum. Não mudou nada. Então, já tem coisas que estão mudando, mas tem muito para mudar. Os números mostram. Muita coisa mudou. Se a gente lembrar, eu lembro, em casa, que meu pai dizia que mulher que tinha tamanho de vermelho, era mulher de boate, mulher que fumava, era mulher da rua. Então, a mulher não podia, tinha um tio que não deixava a filha usar uma calça porque mostrava o corpo, tinha que usar vestido. Então, eles queriam mandar naquilo que não era deles, que era o corpo da mulher. E mandavam porque eram pais severos. Não deixavam usar porque o pessoal ia falar. Sempre porque o pessoal ia falar. Vereadora Gladys, será que como que as mulheres hoje estão se vendo na atualidade? Nós fomos para a rua, a Roda de Saberes foi para a rua e perguntou para as mulheres como hoje elas estão se vendo. Vamos acompanhar? Hoje não é fácil, mas a gente vai batalhando, vai lutando e vai conseguindo enfrentar os desafios que vêm pela frente. É bom ser mulher? É bom, muito bom. Ser mulher hoje, para mim, é ser batalhadeira, é ser guerreira, é lutar pelo que a gente quer, conquistar o mais merecido possível. Eu acho que hoje em dia está mais difícil do que antes. E hoje em dia, sei lá, está tudo diferente, né? São muitas responsabilidades para a mulher? Eu acho que sim. Tem a parte boa também ou não? Tem a parte boa também. E qual que é? O mais bom é quando a gente torna mãe, ainda quando são bebês, porque depois você torna mãe. Ser mulher é ter autoestima, se amar, se cuidar. Hoje a mulher trabalha, hoje a mulher é dona de si, não depende de ninguém, de ninguém. Trabalha, cuida dos filhos, cuida da casa. Eu tenho 66 anos, faço isso, gosto, amo o meu trabalho. E vivo feliz, porque eu vivo cantando aqui. Ontem eu disse para a minha chefe, me convidaram para dançar, acho que vou parar de trabalhar na praça, porque daqui a pouco perco o meu emprego. Eu sou muito feliz. As pessoas que trabalham aqui, eu vejo que gostam de mim, que estão por aqui, né? Então, eu sou feliz como mulher, realizada. Já tive muito sofrimento na minha vida, mas hoje eu sou uma pessoa realizada. Ah, para mim é bom. Para muitas mulheres eu acredito que seja mais difícil, mas eu gosto de ser mulher. Por que, Jennifer, você gosta de ser mulher? Ah, eu gosto de me cuidar, de me maquiar, sair bem vestida. Para trabalhar também é bom. E as expectativas agora de ser mãe? Estou com coração a mil, mas vai dar tudo certo. Quem vem por aí? Uma menina, a Valentina. Bom, Silvia, agora, depois da Valentina e da Jennifer, né? O que é ser mulher e como é ser mulher hoje na nossa sociedade? Ah, ser mulher para mim é muito bom, né? Pelo menos eu gosto, né? Acredito que tem muitas que acham difícil, acham ruim, né? Mas eu, para mim, está sendo muito bom, ainda mais agora, né? Que eu vou ser vovó pela primeira vez. Então, para mim, eu estou assim a mil também. Muito bom. Estou muito feliz. A gente pôde perceber, então, na fala das mulheres, que as opiniões são bem distintas. E essas mulheres cada vez não conseguem romper a barreira dos 10% na presença feminina na política, vereadora Denise. Então, todos esses comentários culturais, todo esse universo que, talvez, hoje mudando um pouco, como a Paula Iores nos falou, mas que ainda coloca a mulher no ambiente privado, também pode estar evitando com que ela avance para a vida política. Os nossos índices ainda são pequenos. Temos três mulheres apenas aqui no nosso parlamento, na faixa de 10%. Como a gente pode avançar, vereadora Denise, pensando na Procuradoria? Depois quero que a Gladys também nos fale. E, claro, a Paula nos traz também um pouquinho da política de saias. Bom, na verdade, o que a gente percebe é realmente um grande desafio, né? E aí, quando a gente vai fazer esse debate dentro dos partidos, no geral, os partidos costumam colocar a culpa nas mulheres. As mulheres não se candidatam, as mulheres não se organizam, as mulheres, as mulheres. Mas as mulheres, elas estão organizadas, elas estão na sociedade. A gente percebe, elas se interessam pela política, ao contrário do que muitos dizem, elas se interessam. A gente vê hoje mulheres em comunidades de igreja, associações de bairro, sindicatos. Diversas mulheres são líderes hoje na nossa cidade. E aí, isso aí, no Estado, no Brasil, em geral. Mas o passo para chegar na política tem uma distância aqui no espaço de representação. E eu digo que a democracia, ela não é uma democracia se não tiver as mulheres, né? Proporcional à nossa presença realmente na sociedade. Então, a gente não vive uma democracia real, de representação. A gente pode ter homens que são solidários e falem das mulheres e apoiem, mas a gente precisa ter a voz das mulheres discutindo sobre os seus corpos aqui, sua saúde, sua educação. A gente tem que estar discutindo aqui sobre as nossas vidas. Isso é representação. E eu diria que tem... Eu quero separar em dois aspectos, assim, a dificuldade. Uma que é toda essa questão cultural, sim, ela vai trazer uma dificuldade para nós aqui. Eu estava debatendo agora esses dias numa comunidade e eu falava sobre isso. O pessoal dizia, mas por que você acha? Eu peguei um senhor e uma senhora. E aí eu disse, bom, a gente tem 45 dias de campanha. Se o senhor tiver reuniões todas as noites para conseguir conversar com seus eleitores e conseguir convencer os seus eleitores das suas propostas, o senhor consegue fazer? Consigo. Dando um jeito, o senhor consegue? Consigo. E a senhora? Se a senhora tiver que fazer todas as noites reuniões para conseguir convencer os seus eleitores, a senhora conseguiria? Se eu tivesse com quem deixar meus filhos, que não é fácil, quem vai querer ficar com quatro filhos? E aí eu disse, e aí, gente? E aí? Como é que faz isso? Ah, mas isso é um exemplo. Isso é um exemplo que se repete para muitas. Para muitas. Porque hoje ainda as mulheres têm a responsabilidade dos filhos, dos pais, dos maridos, dos doentes, de todos. As mulheres são as cuidadoras da família. Então, é muito difícil para as mulheres conseguir. A gente não tem o mesmo tempo que os homens para dedicar. Porque os homens, no geral, têm o apoio da mulher que ainda apoia e ainda... Agora, para a mulher estar na política, tem que ter um homem muito compreensivo. E tem que ter um homem que ocupe os espaços que, infelizmente, atribuem às mulheres, em casa, por exemplo. Sim, e que consiga resistir a todo preconceito. Porque alguém vai dizer, mas você está cuidando do filho? Mas você está não sei o quê. Bom, eu sei pelo meu marido, que já ouviu. Viu que quis casar com mulher que trabalha na política, agora tem que cuidar do filho. Então, isso acontece. E quando seria interessante dividir essa responsabilidade? É tão bom? Então, isso é um problema. E aí, o outro problema é a questão do financiamento das campanhas. Então, as mulheres ainda arrecadam menos. Quando podia arrecadar? Agora, que o financiamento público continua, porque a divisão é desproporcional. Quando se coloca teto para o financiamento público para as mulheres, de 15%, sendo que a cota é 30%. Então, já estipulou que elas vão investir menos em uma campanha. Então, aí, a competição fica desigual. Então, no meu ponto de vista, a solução seria o voto separado. As mulheres concorreriam entre elas. Nos países que a gente tem uma paridade, na Argentina, o voto é inglista, intercalado homem e mulher. Então, as mulheres concorrem com as mulheres. E os homens com os homens. A gente conseguiria ter a paridade real, porque a gente entende que é importante para a democracia ter a presença das mulheres proporcional. E respeita as condições que a gente não vai conseguir resolver essa questão cultural de uma hora para outra, para conseguir realmente ter a paridade. Tem que ir devagar. Vereadora Gladys, como que a senhora conseguiu? O que a senhora fez para lidar, então, com a casa? É muito difícil. Vamos colocar assim, é muito difícil. Enquanto a vereadora falava, eu estava aqui lembrando e dizia assim, ó, as mulheres adoram a política. As mulheres gostam da política desde a antiguidade, vamos dizer assim. Eu já tenho dito várias vezes isso. E a gente observa em alguns filmes que as mulheres, os homens se aconselham muito com as mulheres na cama. Por quê? Porque ali ninguém vê que ele está ouvindo o que a mulher está dizendo. Em público ele não vai aceitar isso. Mas lá na cama ele ouve o que a mulher diz. E muitos, por isso que tem acreditado que diz, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Porque é lá na cama ou lá eles dois sozinhos que a mulher dá a sua opinião e muitas vezes o homem acata. Eu também tenho um marido muito legal, muito bonzinho, que ele sempre permitiu, o marido, eu digo atualizado, porque ele sempre permitiu que eu realizasse ou fizesse as coisas que me agradam e que me realizam, que me deixam feliz. Então eu sempre tive muita liberdade dentro da minha casa com o meu marido. Não foi fácil, por quê? Porque a gente enfrenta um pai, uma família que é preconceituosa, isso é coisa para homem, isso não é coisa para mulher. Tu é muito metida, tu teria que cuidar mais da tua casa, dos teus filhos. Então foi muito difícil para mim. Eu trabalhei muito, eu tive que provar que eu tinha a capacidade de lutar por injustiças, de tentar levar uma vida melhor para as pessoas, ser uma líder, tentar defendê-las. E hoje em dia é assim mesmo, né? Eu digo que todo dia é uma luta, é uma conquista, Vânia. Foi muito difícil, é difícil, mas é gratificante. O retorno é impagável. Nossa, eu, eu, é, não tem. Não tem. Não tem. E a gente, eu quero saber depois, no próximo bloco, com a vereadora Paula Iores, que movimento é esse, o Política de Saias, e também como que ela ingressou na política. Eu convido você a seguir com a gente na Roda de Saberes, que conversa sobre a Procuradoria Especial da Mulher aqui da Câmara Municipal, e sobre a representatividade feminina hoje na política e na sociedade. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente. Voltamos com o terceiro e último bloco da Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre a Procuradoria Especial da Mulher, implantada aqui na Câmara Municipal, e sobre a representatividade feminina na política e em outras áreas. E a gente vai agora para o Anote Aí. No quadro Anote Aí de hoje, eu convido você a vir aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul, para visitar a Galeria das Mulheres Vereadoras. Até hoje, 12 mulheres, então, passaram aqui pela Câmara Municipal no universo de 265 homens. São muito poucas essas mulheres. Então, Anote Aí, convido você a vir visitar aqui a Galeria de Mulheres. E também, no Anote Aí, eu quero que você anote um telefone, o 180. O Ligue 180 é o acesso para você fazer denúncia, tanto as mulheres que sofrem agressão, ou também pessoas que assistem a esse tipo de cena. 180 é fácil, funciona 24 horas e não tem custo. São as duas dicas do Anote Aí de hoje. E seguimos o nosso bate-papo com as vereadoras da casa, a vereadora Denise Pessoa, a Gladys Frisco e a Paula Iores. Quero saber da Paula Iores como é que foi esse ingresso dela na vida política e que movimento é esse, política de saias? Qual é a intenção dele? O ingresso foi assim, dois homens, o presidente e o vice-presidente da ONG, Brasil Sem Grades, que eu sou vice-presidente hoje, me disseram, Paula, nós precisamos de uma representatividade política em Brasília. Olha quantos projetos a ONG defende e tal e não avança. E eu achei ótima a ideia, mas eles estavam pensando em mim. Então, foram dois homens que acharam que eu teria condições de fazer isso, pelo relacionamento, pela luta, pela causa. E a decisão foi tomada junto com o meu marido e com o meu filho. Eu quis decidir isso junto com eles, porque eu estava num trabalho bem remunerado, numa estabilidade financeira boa e de carreira boa também. Então, nós sabemos que toda escolha tem um risco, tem uma consequência. Então, decidimos juntos. E, de novo, meus irmãos resolveram ir juntos contar para o meu pai dessa decisão, que achou que eu era uma louca. Mas hoje ele adora. Eles assistem todos os dias à Câmara, querem saber, sempre fazem perguntas. A minha mãe manda beijo para a Denise. Então, hoje ele tem muito orgulho. Então, a minha decisão de entrar na política foi uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Foi, de fato, para fazer uma luta. Luta é um nome que é agressivo, a gente não tem o que falar. Mas foi, assim, numa causa. Pela causa, pela situação toda que ocorreu com o meu filho. Então, eu entrei com muito propósito. Eu diria que é uma causa por propósito. E aí a gente vai conhecendo um mundo diferente, um mundo maior. Sempre que a gente entra num mundo novo, ele amplia o conhecimento da gente. Então, de fato, tem muita coisa para fazer. E a senhora também traz conhecimentos para esse mundo. É, claro, sim. Porque a passada pela indústria, depois a passada pela saúde. A gente vai acumulando e vai trazendo a experiência de gestão. E a questão, eu vi desde o princípio que o movimento tinha que ser de trazer gente nova para a política. De renovar a política, de renovar. Não de negar a política, mas de renovar. Então, convidar pessoas diferentes. Muitas pessoas se filiaram no partido, no partido em que eu estou hoje, para me apoiar. Porque acreditam no meu trabalho. Até não querem muito saber de política. É meio complicado até de trazer para reuniões. Mas se filiaram para apoiar. Se filiaram porque vem a importância. E o política de saias nasce disso. De trazer novas pessoas para a política e mulheres. Então, o movimento acabou numa feliz coincidência. Um grupo da OAB me chamou para participar de uma mesa de mulheres no poder. Esperaram passar o período eleitoral ali, em 2016. E num café que nós tivemos, essas meninas da OAB, elas falaram sobre a ideia delas de maior participação da mulher na política. E isso é uma das minhas bandeiras. A autonomia e a autoestima da mulher. E nasceu o política de saias. Então, somos sete mulheres com essa ideia. Porque eu respeito o que vocês percebem das mulheres gostarem. Podem até gostar. Mas elas têm... As que eu convivo, pelo menos, apoiam tal, mas não é para mim. Consideram que a política não é para elas. Eu percebo que ainda tem um preconceito. Em relação à política em si. Então, não é para mim. É isso que eu acho que é o segredo. Concordo plenamente com o que foi trazido aqui. Que a Denise coloca de ter não só cotas para participar. Mas para as eleitas. Eleitas, também na questão financeira. Mas eu vejo que a mulher precisa perceber a importância que ela tem na política. A falta que ela faz na política. Ou não ficar simplesmente no bastidor. Porque muitas vezes é ela que está na labuta. Ela que está na campanha. Ela que está nas ações, na organização. Mas ela não está na linha de frente. Na linha de frente. Então, ela tem que perceber. Assim como em outras coisas que ela faz. E muito bem todas as outras. A política é mais uma. E uma muito importante. Que tem uma abrangência tremenda. Que define políticas. Que tem espaço para fazer melhorias. Para a mulher e para todos. E como a mulher pode participar da política de saia? Eu não sei se é só para mulheres. Embora o nome sugere. Mas homens também podem? A gente nunca proibiu os homens de vir. Mas a gente convida as mulheres. Nós já fizemos. Então, o ano passado teve o lançamento. E agora nós já iniciamos. Então, os encontros. Tivemos um no dia... Foi dia 7. O próximo é dia 17. Sábado agora. A gente fez um numa quarta noite. O outro no sábado à tarde. Para ver o que as mulheres iam preferir. E até então elas estão preferindo a quarta noite. Então, depois desse do dia 17. A gente segue com encontros mensais na quarta noite. Sempre assim. Nós temos três grandes módulos. Despertar. Qualificar e aperfeiçoar. Então, tem mais programação prevista. Os módulos iniciais é no sentido de trazer a questão do autoconhecimento, da autoestima. Dessa percepção de que eu posso e por que que não. Falar de muita cidadania. Para a gente perceber o nosso papel cidadão nesse mundo. Se responsabilizando pelas coisas. E não criticando ou jogando para a torcida. A gente tomar como o seu. E participar. E participar. A vereadora Denise começou a participar muito jovem. Inclusive, assumindo uma função de vereadora muito jovem. Essa decisão teve influência de alguém ou de um universo de pessoas? Ou foi uma decisão sua? Bom, na verdade, a primeira eleição foi com 24 anos. Então, foi um desafio enorme. As pessoas olhavam para mim e tinham certeza que eu era cota. Eu brinco até hoje. O pessoal dizia assim, está cumprindo cota. O pessoal me olhava assim, tão nova. Não pode ser séria essa candidatura. Aí eu ia lá e falava, falava, argumentava e tal. E o pessoal dizia, parece que acho que é sério. E aí ia. Então, eu consegui a eleição com 24 anos. Isso foi a vereadora mais jovem eleita em Caxias. E tive, na verdade, eu sempre fui do movimento social. Sempre fui de carregar piano. Sempre fui daquela que trabalhava lá e que ficava tanto da Pastoral de Juventude, do Movimento Estudantil, Diretório Central de Estudantes, Diretório Acadêmico. Sempre fui da base mesmo. E aí a gente teve a influência, claro, dessa questão da base, de participação do movimento social dos meus pais, que sempre tiveram essa atuação. E, posteriormente, eu tive a oportunidade de trabalhar com a deputada Marisa Formo, que sempre foi uma mulher com a visão sempre muito além do tempo. Ela sempre foi visionária e sempre comprometida com a renovação e com o fomento da participação das mulheres na política. E ela disse, olha, vamos lá. E naquele tempo trabalhava a Gessy Prats também, que era a chefe de gabinete do mandato dela. E as duas, junto com o Padre Roque, vieram e conversaram comigo. Que tal concorrer? E eu pensei, meu Deus, nem pensava nisso. Quando a gente é nova, até em função de tanto preconceito e toda essa situação que todo mundo fala, da questão da política, ninguém sonha de nascer, eu vou dizer, vou ser vereadora quando eu crescer. Não, não existe. Eu não conheço ninguém. Nenhuma criança ainda pensa assim. Quem dera, a gente conseguia um dia... Uma menina que diz que vai ser política. Olha aí. Mas são poucas. Então, com esse apoio, tanto do Padre Roque Graziotin, da Marisa, da Gessy, eu acabei aceitando o desafio. Mas confesso que no início era, nossa, muita tensão. Muita tensão. Eu me lembro dos primeiros discursos, eu gaguejava. Porque a insegurança pegava. Eu não conseguia terminar uma fala de tão nervosa que eu ficava, suava frio, nossa. Mas... E agora já é o terceiro mandato. É, agora sim. São conquistas. Com certeza. E eu quero agora, a gente já estamos chegando ao final da roda de saberes, eu quero que a vereadora Gladys faça o convite para quem está em casa começar a se envolver na política. É com a senhora, tem alguns minutinhos. Obrigada. Então, meninas, vamos nos inteirar, vamos pesquisar. Eu tenho certeza que muitas de vocês que estamos assistindo têm interesse pela política, sim. Porque a mulher faz política dentro de casa, na família, por onde ela passa. E é prazeroso, sim. Pode apostar do meu aval, que é muito gostoso de ser política. Então, venha junto conosco. Na próxima eleição, é nosso desafio, né, Paula e Denise, para que esta Câmara tenha seis mulheres. E você pode ser linda dela. Venha conosco. Olha esse chamamento aí feito, né, o desafio está posto. Bom, roda de saberes de hoje, conversou sobre a representatividade feminina na política, em outras áreas, e também sobre a Procuradoria Especial da Mulher. E quem tiver interesse em saber mais, pode então entrar em contato aqui com a Câmara, pode mandar e-mail para o faleconosco, arroba, camaracaxias.rs.gov.br, e aí encaminha para a Procuradoria Especial da Mulher, que hoje a procuradora é a vereadora Denise. Eu convido você também a dar sugestões para a construção aqui da Roda de Saberes. Pode mandar sugestões, críticas, elogios, fique à vontade para o e-mail imprensa, arroba, camaracaxias.rs.gov.br. Eu lembro a todos que este programa é uma iniciativa da Escola do Legislativo aqui na nossa Câmara Municipal de Caxias do Sul. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto